Uma dúvida aqui. Vamos lá. Vamos listar para a galera da coisa mais segura que dá para começar tradando. Então vamos lá começar com Petrobras e aí vamos indo para cada vez mais alavancar. Escalar das drogas. Por que operar? Porque eu sempre falo isso para a galera. Se o cara quer aprender análise gráfica para operar, se ele tiver um capital operacional legal, eu sempre oriento ele a nem entrar nos futuros. Aprenda análise gráfica. Apenas ações. Para a ação. A ação é muito mais difícil. Mas a ação, qual a grande questão da ação? É lento. É lento e você não tem alavancagem. Então para que você opere uma ação, você tem que ter o valor da ação. Ah, mas eu posso operar fracionado. Posso, mas a liquidez é menor. E tipo assim, beleza, vamos comprar Petrobras. Aí você vai comprar mil reais de Petrobras. Primeiro você tem que ter mil reais. Aí se Petrobras sair de mil para dois mil, tem que dobrar. Nenhuma ação hoje vai dar um gain de 100% no mesmo dia. Então o seu ganho vai ser o quê? 2%, 3%? O que no trade o cara consegue. O que no trade o cara consegue facilmente ser bem operado. Com mil reais ele sai com quatro mil reais depois. Depende. Hoje ele devolve seis. Não é a maioria das histórias que eu escuto para ele. E o mercado tem uma coisa muito engraçada. Que a maioria da galera que comecei... Inclusive quando eu comecei, comecei não foi nem por gráfico. Um dia um amigo meu me ligou e falou cara, descobri um negócio aqui que é surreal. Ah, pronto. Não tinha gráfico, não tinha nada. Era pela Home Broker. na época era da... Pode falar, né? Pode falar. Na época era da Home Broker da Clear. E eles habilitaram lá para você operar day trade pela Home Broker. E ele falou assim, meu, vou te ensinar. E me ensinou pelo telefone, cara. Meu Deus. Está resolvido minha vida. Exato. E não cobrou nada. Não, não cobrou nada. Ele falou assim, ó. E abria a Home Broker assim. O cara chega assim, não... Ele vê que ele está caindo no fosse e em vez de ele pedir para sair, ele... Não, não, amigão. Vem cá, desce comigo. É igual aquela história, usa isso aqui, é gostoso. Você não vai dar nada. É igual isso aqui. Vamos pular na piscina. Use isso aqui, é legal. E nunca mais o cara fala. Vem, pode entrar. A água está quentinha. É, vem cá. Tá. Aí o que acontece? Tinha lá a Home Broker, a caixinha. Tinha lá os botões de compra, vende, stop e tal. E os botões eram suculentos antigamente. Ele ficava brilhando, vermelho, verde. Era chamativa, era chamativa. Aí ficava a variação, né? No caso do índice. Ele falou assim, ó. Você tem que olhar o seguinte. Se tiver 0... Se tiver 0,5%, por exemplo, de alta. Você vai só olhar. Se ele for a 0,52 ou 0,53 voltar para o 0,50, você compra. Porque se ele voltar para o 0,52, 0,53, você ganha. Ah, está fácil. É, está na cara. Sim. Aí eu fui, né? Acho que na época eu coloquei R$500 de capital. Falei assim, avô. A margem era bem menor, né? A volatilidade era um pouco menor. E eu falei, legal. Vou ver qual é que é. E comecei. E de fato, um jogo, né? Aí eu fiquei olhando lá. Falei assim, meu, 0,50, 0,53, 54. Voltou. Tem uma corretora. Tem um padrão. Estabeleci um padrão de comportamento. Aí comprei e andou. Falei, pô, legal. Aí saí. Ganhei. Aí fiquei nessa. Eu sei que no fim eu tinha uns R$750 de gain. Caraca. É. Sabendo o que estava fazendo. R$3 mil de imposto. Nem da onde eu tirei isso aí. Aí eu... Isso foi no período da manhã. Quando foi a tarde, eu falei, meu, se eu ganhei R$750, eu ganho mais, né? Aí devolvi o R$750, perdi os R$500. Ainda quase fiquei negativo lá na corretora. O problema do trade é que... Isso eu tenho uma estatística do Thomas, né? Do professor Thomas. Cara, todo mundo que começa a operar no primeiro, ganha. É verdade. Aí o cara já empolga na segunda e aí toma o tombo. É igual o jogo do foguetinho, da roleta. E eu na roletinha, foi a mesma coisa. Trader de roleta. Quando você quer ganhar dinheiro, joga só uma vez... Joga um dia. No jogo da aposta. É, só uma vez. E até engraçado, porque... Eu tinha uma aluna do Espírito Santo, né? Que ela fez o curso e tal, e começou a operar. Na primeira semana ela mandou, falou, eu ganhei R$20 mil. Nessa semana, eu falei, meu, beleza, mas você desrespeitou totalmente o gerenciamento, né? Porque não faz sentido nenhum. Dentro do gerenciamento que é ensinado, daquilo que é passado, não faz sentido nenhum. E na segunda semana ela perdeu R$40. Qual que é a... Nossa Senhora. Mais um carro no mercado aí. É mais um outro trader que estava ganhando os R$40 dela que ela estava perdendo. Sim. Alguém ganha. Alguém ganhou o seu dinheiro. É, isso é legal falar, né? Porque... Ah, eu perdi R$20 mil. Você não perdeu. Você entregou para alguém do mercado. Alguém ganhou R$20 mil. Não, você perdeu. Beleza, mas quando você ganha, é importante falar que tem uma outra pessoa, uma contraparte que está entregando dinheiro para você. O dinheiro só está trocando de mãos. Geralmente é um grande fundo que consegue movimentar o mercado. É, tem uma máxima que fala assim, até conversando com os alunos há um tempo atrás, a gente estava comentando sobre isso, né? O paciente, ele pega o dinheiro do impaciente no mercado, né? Então, o cara que é mais paciente... Porque o controle emocional, é como eu falei, 70%, 80% é o controle emocional. O cara está na tela, ele sabe, tanto para entrar como para sair da operação também. Porque muitas vezes o cara, ele é muito corajoso quando está perdendo. Então, o cara está perdendo e ele está... Não, meu, vai voltar e ajusta o stop e volta. Aí, quando ele está ganhando, o cara fica medroso. Aí, fala, não, estou ganhando. Aí, ele já vai zero de uma vez. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais dois vídeos para você continuar assistindo nossos cortes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho